Essa física, nesse princípio, bom, Drimit, o Cazagano já fala sobre isso, tenta chegar até a linha de fundo, aí o Drimit, tocou atrás, Belarabi, voltou, o chute, GOOOOOOOL de Urchenko para o Bayern Leverkusen! A jogada pela ponta esquerda, o Urchenko pegou de frente para o Cássio e aos 13 minutos abre o placar para a irritação do goleiro brasileiro. E o Urchenko, gol do ucraniano, recebendo aí o carinho dos companheiros, tem apenas 20 anos, e a jogada do Drimit, protegeu, ganhou do cruzamento, olha agora o gol do Corinthians aí, GOOOOOOOL de Guerreiro, é do Corinthians! O primeiro gol em 2015, é de Paulo Guerreiro! O camisa 9 do Corinthians, brilha nos Estados Unidos para empatar o jogo! O Corinthians, cerrando a sua preparação nos Estados Unidos, voltará para o Brasil, está aí o Bruno Henrique, tentou a jogada na ponta direita para Fagner, velocidade do Corinthians, está bom de virar esse jogo o Corinthians, Fagner fez o cruzamento, olha o Guerreiro! O segundo de Paulo Guerreiro! O segundo de Paulo Guerreiro! Vira a vira do Corinthians!